Música Bom, meu nome é Luiz Cholipe, hoje daqui é minha namorada, Maria Eduarda. Nós conhecemos na escola que se chama Vai Vai. Aí a gente começou a se conhecer, nós viramos amigos, até que a gente começou a se relacionar. Lembrando que eu recebi muitos não também, muitos não, né? Foram uns 10, 11, mas, graças a Deus, eu estou aqui hoje. Enfim, e aí a gente, ele dominou a fera, que seria meu pai. O sogrão. É, e aí ele foi falar com ele, e a gente começou a namorar desde então. Tem que ir pra cima, parceiro, quando você quer, vai pra cima que você consegue. A gente resolveu participar dessa promoção, porque ela é louca a pirada no Perix. E a importância de a gente ter feito essa promoção, foi que eu sou muito fã do Perix, e eu tenho um sonho de conhecer ele, então, mais que especial pra mim, ainda no dia do meu aniversário. Então, isso vai ficar muito marcante pra mim. E aí, como é que tá? Beleza? Tudo bom? Parabéns, parabéns. Parabéns pra você, dessa nada querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Tudo bem? Primeiro, obrigado pela confiança de participar dessa loucura que a gente inventou. E eu espero que vocês tenham gostado. Senta aí, senta aí, senta aí. Pô, eu vi o vídeo de vocês, eu pirei. Achei da hora. A gente só recebeu um vídeo muito legal, mas o de vocês chamou a atenção pela originalidade. Pelo lance, né? Você olhando no muro, ela passando lá embaixo, você vai e pega. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Obrigada. De quem foi a ideia? Foi a minha mãe, porque a gente ia gravar como os outros também, normal. Ai, falando a história, a minha mãe, esses não são vocês, tem que ser espontâneos. Sejam vocês, como é. Ai, a gente, ah, então vamos fazer a gente. Ai, saiu esse, ai. Muito obrigado mais uma vez por terem aceitado participar e acreditado na gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto